Fala turma, tudo certinho? Bom, você tentou acessar o aplicativo Caixa Tem e apresenta algum tipo de mensagem como esse aí, tá? Algum erro. E não vai valer somente para quem é beneficiário do Bolsa Família. Qualquer outra pessoa que tenha o acesso ao Caixa Tem pode apresentar essa mensagem e já vou esclarecer para todos vocês. Bom gente, olha só. Nesse momento estamos passando por atualizações de implantação. Atualizações de implantação é essa que para alguns beneficiários que recebem os seus benefícios através do Caixa Tem, a Caixa junto com o CIBEC, que é o sistema operacional também do governo, está fazendo mudanças, modificações e também extrações junto com o Ministério do Desenvolvimento. E isso acaba acarretando esse erro. E esse erro foi um erro programado, pois já sabiam que isso ia acontecer e até o final deste mês vai ser atualizado e vai voltar ao normal. Mas isso não significa que você só vai conseguir ter acesso ao seu aplicativo quando encerrar todas as atividades. Isso pode levar alguns minutos ou até mesmo algumas horas. Então você pode estar acessando a todo momento. Não tem nenhum perigo de ter a sua conta bloqueada, a sua conta com algum outro problema que você tenha que resolver dentro da agência. Então basta apenas aguardar e tentar acessar nas próximas horas. Esse print que eu fiz aqui foi do meu aplicativo, que ficou dessa maneira durante quase todo o dia. Mas quando foi depois de um determinado horário, eu continuei acessando normalmente sem nenhuma alteração de valores. A gente percebe alguma alteração com respeito à atualização. Eles pediram para que eu faça a minha nova atualização. Então eu acabei decidindo não fazer. Mas pode apresentar apenas só isso. E nada mais que isso, tá gente? Então fica na paz que isso é natural acontecer e é normal. Principalmente para quem vai receber algum tipo de benefício social do governo. Ok? Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.